E como é que tá lá o programa? Tá rolando a tua temporada? Vocês já gravaram? Tão gravando? O que aconteceu? Não, a gente tava sendo contratado entre a pandemia. E aí, pra isso é muito minha vida, né? E aí, parou. Parou de gravar. Parou tudo e voltou mais. Mas você já tava com a Carlota? Porque daria pra fazer os dois de boa, né? Sim, daria, daria. Daria, sim. Pô, assim, do caralho, né? Tá na TV fechada e na aberta. Tá na aberta, é. Mas vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai ter novidades por aí também. Chama, já sabe, já sabe. Já sabe, já sabe. Já sabe ela que vai pro Big Brother. Vamos ter essa sofrida. Não, não. E essa aí, vocês não vão ter mesmo essa sofrida. Não vou. Eu vi, a Júlia Todinho fez a mesma coisa que você fez. Júlia Todinho falou que não ia pra fazenda. Não ia de jeito nenhum. E quando começou a fazenda, ela tava lá. Gente, mas eu tô aqui. Camão na Bíblia. Jurando que eu não vou. Não vou. Eu não vou. Jamais. Então em breve veremos a Ariana na novela das nove. Novela. Já pensou? Não, mas também não é, não. E como que tá o programa lá da Carlota? Tá rolando a temporada? Agora, né? Tá, terceira temporada agora. Eu sou muito feliz com esse programa, tá? Tem muitos haters. Eles falam assim... Esse programa... Tipo assim, tem um vídeo lá que não tem nada. Ninguém falando nenhuma putaria. Aí ela fala... Essas mulheres só falam putaria. Só falam putaria. Aí o mesmo vídeo, tipo... Do Rodrigo. Ele só falando putaria. Né, você do caralho. Não sei o quê. Beleza. A gente não... É assim, eles não querem. Quem fala putaria da gente é mais Bruna e Dadá. É o caralho e a Cris. Sim, foda-se. Qual é o problema? Não, não. Não tô justificando, não. Eu tô falando... É um problema. A gente... Quando a gente fala putaria. É... Mas... Dos meninos não é. Eu acho que é porque eles também já estão, sei lá, na centésima temporada. Você já acostumou. Eu acho que é uma marca muito forte antes de chegar a vocês. E aí o pessoal fala que a gente tá copiando eles. Pelo amor de Deus, minha gente. A culpa é de alguma coisa. É uma franquia. Esse programa existe. Vem da Argentina. Eu acho que começou na Argentina. Então tem na Argentina. A culpa é do... Tem no México. É, La Culpa é de Colón. Aí tem La Culpa... Agora tem o Jás Mulher. Chamei La Culpa é de La Malint. A culpa é de Maria. A culpa é de Maria. É, é verdade. Então tem um monte das culpas já no Brasil todo. No mundo todo. Então a gente... A culpa é da Carlota. É mais uma franquia dos A Culpas. Mas eu acho que isso aí é com tempo. Você já tá na terceira temporada? Porque tá indo bem pro canal. Se não o canal não teria feito três temporadas. Então daqui a pouco você passa um tempo. Daqui oito, sete temporadas. Ninguém nem... Já era. Vai ficar só quem é fã do programa. Então os comentários vão ser de quem tá curtindo. Antes só tinha haters. E eu respondia tudo. Aí comecei a ficar muito mal. Lembra que você responde? Eu respondia. Aí você pergunta como é que vocês lidam com haters. Não, eu respondia. Antes eu respondia. Porque eu ficava puta, sabe? Assim, cara... Não, essa puta mulher é nojenta. Vadia. Eu falei... Ah, seu filho da puta. Vai passar tua roupa. Porque eu entrava no dele e via que tinha roupa... A minha mulher acabou de parir. Eu falei... Eu tô mandando ela passar. Tô mandando você, seu pau no cu. Eu respondia tudo. E aí eu parei com isso, né? Porque aí, tipo... Eu não parei porque eu quis também. Porque o comédio cento falou, para. Ah! Ah! Eu não parei porque 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 eu parei porque eu não parei porque eu 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 pare